Meu nome é Lucas Moura de Jesus, sou aluno de Engenharia Elétrica da UFBA e bolsista de Iniciação Científica. Professor orientador do projeto é o Paulo César Machado de Abril Farias e o título é Localização Robótica Baseada no Perfect Match. Eu vou falar sobre o objetivo geral, os objetivos específicos do projeto, sobre o ROS, o Perfect Match, as considerações finais e as referências. O objetivo geral é analisar a implementação do Perfect Match usada pelo grupo de pesquisa da UFBA, dedicando atenção especial à definição dos parâmetros de operação. Os objetivos específicos são o entendimento da estrutura do framework ROS e dos princípios matemáticos que fundamentam o método Perfect Match, o desenvolvimento de um repositório com o código e a documentação associada ao projeto e a capacitação e programação avançada em C++. O Robot Operating System é um framework de desenvolvimento de software que integra uma vasta coleção de bibliotecas e ferramentas que facilitam a criação e implementação de sistemas robônicos. Essa imagem tenta exemplificar um pouco como funciona o ROS. Primeiro a gente cria uma pasta e a gente chama ela de Workspace, que é o nosso espaço de trabalho. Dentro dessa pasta nós colocamos um pacote de informações. Esse pacote de informações vem com uma série de códigos, geralmente em C++ ou Python. E esses códigos executam as tarefas do sistema robótico. E essas tarefas são executadas pelo que a gente chama de NOIS, que estão nesses círculos aqui, nessas elipses. Os NOIS eles executam tarefas específicas que podem ter a ver com informações geradas por eles ou por outros NOIS ou podem não ter a ver, podem ser tarefas individuais. Só que esses NOIS eles não conseguem se comunicar entre si e eles utilizam os tópicos que estão nesses retângulos. Os tópicos eles são utilizados para guardar informação, para transmitir informação ou para receber informação. Ou seja, eles vão pegar a informação de um NOIS e podem transmitir para outro NOIS ou podem somente receber essas informações e guardar. Podem ser consultados posteriormente. Essa outra imagem mostra uma simulação do ROS. Essa imagem do canto inferior direito aqui mostra o ambiente de simulação com robô Husky, que é o robô que a gente tem na UFRA, um laboratório de robótica. Dentro dessa imagem tem um ambiente carregado com cones, lixeiras ou alguns obstáculos. E do lado inferior esquerdo a gente tem um RVIS, que é um software também acoplado ao ROS, que a partir dele são enviados comandos para o gazebo. E também ele mostra uma visualização de como os sensores estão enxergando, através do algoritmo de localização, os obstáculos. Vamos falar um pouco sobre o Perfect Match. Ele é um algoritmo leve de rastreamento de pose computacional, que usa uma abordagem de correspondência com o mapa. Ele utiliza uma função matemática para encontrar o melhor encaixe do robô com o mapa, baseado nas posições prévias e a nuvem de pontos gerados pelos sensores. Ele é um algoritmo que tem que ser dinâmico leve por conta da sua criação. Ele foi criado para guiar robôs em competições de futebol. Então ele tem que ser bastante dinâmico e robusto. Aqui está mais ou menos um esboço do funcionamento. Ele inicia com uma estimativa de pose conhecida, ou seja, uma imagem pré-processada do mapa, uma pose inicial. Calcula o movimento do robô desde a última atualização da posição e adiciona a próxima estimativa. Aí ele vai e otimiza a posição utilizando a minimização de erro, que é o método matemático utilizado pelo Perfect Match. Ele tem uma diferençazinha com a técnica de minimização de erro, mas é inspirado nela. E então repete os processos, os dois processos anteriores. As considerações finais são que o Rossi mostrou uma ferramenta poderosa e eficiente, que após um período de habituação pode ser utilizada com destreza, além de possuir módulos e exemplos muito convenientes ao assunto abordado por a gente. E o método do Perfect Match, quando comparado a outros algoritmos, demonstra cumprir seu objetivo de ser leve e dinâmico, sendo assim uma boa opção para robôs com pouco poder computacional ou que precisam de respostas imediatas. Esses aqui são os artigos que eu utilizei para a elaboração desse slide.